Onde surgiu? Qual é a origem do nome Vick e Vick? Tem algum significado? Tem, tem. Vick e Vick é... Eu falo pra todo mundo, você vai encontrar na Vasa, no mundo, no mundo futebol aí, profissional, tudo, você nunca vai encontrar um Vick e Vick. Certo. Você vai encontrar um Borussia na Alemanha, um Borussia aqui na América do Sul, um Barcelona de Guayaquil, um Barcelona da Espanha, mas não vai encontrar um Vick e Vick na Espanha. Entendi. A história do Vick e Vick, ela começou em 2001. E a gente tinha um time na comunidade que chamava Vila Prudente. Certo. Que é um parceiro nosso, chamava Zé Hilton, né? Nós jogávamos no time dele e, por desavença no time, a gente era muito ruim também, né? E eu ali uma vez, jogando no time, tive uma ideia, falei, caramba, eu vou montar um dia o meu próprio time. Certo. Como na época eu bebia umas cachaça, aí nós se juntava lá uns quatro, cinco, e tinha um setravante muito bom, que hoje está na torcida, que chamou Memel, era muito bom. Eu falei para todos eles, mano, vamos montar um time? Aí ele falou, vamos. Só que a gente tinha cinco pessoas, eu, Luiz, Flávio, Parecido e Memel. São dois palmeirenses, dois são paulinos e um corintiano, que eu sou o único corintiano. Eu falei para ele, mano, mas nós não podemos puxar as cores para nenhum. Aí eu falei, então vamos puxar para a portuguesa. Ah, entendi. Agora está explicado a origem das cores. Aí o que acontece? Isso em 2001, o uniforme hoje, naquela época, custava 780 reais. Era muito dinheiro. Certo. Ainda mais que não tinha muitas opções de roupa de vasa hoje. Ou você comprava pronto nas lojas de esporte e mandava-se o cal nome. E mandava-se o cal nome. Eu lembro até hoje, o nosso primeiro uniforme foi da Conte, uma empresa que fez muito sucesso. Sim, sim. E esses 780, eu cheguei nos caras e falei assim, ó, custa 780, vocês dão a metade, vocês quatro, eu dou a outra metade. Só que eu ponho o nome. Entendi. Aí ele falou, ó, pra eles é bom, né? O cara vai... Sim. Quatro, fechado. 50% vai sair do seu... E qual que é o nome? Eu falei, o nome é VickVick. Aí eu falei, mas VickVickVick. Eu tenho dois filhos, são meus filhos mais velhos. Certo. Um chama Victor, com ser mudo, e o outro é Victoria. Entendi. Entendeu? Então eu abreviei os dois nomes. Caraca, velho. Então tem um lado sentimental aí também no time. Eles, hoje, nenhum acompanha futebol. Certo. Um mora lá pro Iguarulho, lá pro Fundão de Iguarulho, e o outro mora lá na Vila Prudente mesmo. Certo. Eu tava domingo com o Victor, domingo, sexta-feira, eu acho. Ele anda muito de metrô, porque ele trabalha no Paraíso. Eu falo pra ele, às vezes, os caras tão falando do VickVick dentro do metrô. E ele tá sentado do lado ali, e o cara ali não sabe que aquele cara tá sentado do lado ali. Que aquele cara tá ali, é a origem do nome. Isso, ele tem 26 anos hoje, né? Certo. Não sabe que ele é o VickVick. Que legal, velho. Então a origem do VickVick é isso.